Vamos aprender a reciclar uma latinha de manteiga, você vai precisar de uma lata limpa e seca, prime, tinta acrílica, cola, pincel de cerdas macias, guardanapo para decoupagem e tesouro. Como aqui já passamos uma de mão de prime, que já secou, agora iremos passar mais uma de mão e deixar secar bem. Então você passa a última de mão e deixa secar novamente para poder receber a tinta. Lembre-se, deixe sempre o seu trabalho ficar bem sequinho antes de passar a outra de mão. Aí quando estiver seco, você vai para o segundo passo, que é pintar a sua latinha com a cor que você desejar. A pintura da latinha, basicamente, é o mesmo passo, é o mesmo procedimento que você fez com prime. Ou seja, passe 3 demãos de tinta, lembrando de deixar secar bem entre os demãos. Depois de seco, o terceiro passo é aplicar a figura recortada do guardanapo para decoupagem na latinha com cola. Você aplica a cola na latinha e coloca a imagem em cima. Não esqueça de retirar as duas camadas que ficam embaixo da figura. Passou a cola. Pega a figura. É só aplicar. Tem pessoas que utilizam plástico no dedo para fixar melhor, mas eu prefiro utilizar mesmo o pincel com cerdas macias e cola. Passou ali, aplicou. Depois só deixa secar bem. Passei na tampinha também. A cola e aplica na figura. Após secagem, nós vamos então para o último passo. que é passar o verniz para selar o nosso trabalho. O verniz faz com que esse trabalho dure bastante. Fica mais resistente ao tempo. Então, você vai passar só no ademão de verniz, bem abundante. E toda a latinha na tampa, em cima da figura, inclusive, e deixa secar. Então, o seu trabalho está finalizado. E você pode usar esse procedimento tanto com garrafa pet, lata e vidro. E também os mesmos materiais que eu utilizei, né? Dá para utilizar em garrafa pet, vidro e lata. Valeu! Totalmente feita a mão, com muito amor. Ótima arte para todos.